O policial militar que confessou ter matado o surfista Ricardo dos Santos em Santa Catarina tinha ingerido álcool no dia do crime. Foi o que concluiu a perícia. O exame toxicológico não detectou o uso de outras drogas. Crimes envolvendo policiais de folga abriram uma discussão sobre o porte de arma fora do horário de trabalho. O Instituto Médico Legal de Santa Catarina concluiu que o surfista Ricardinho, morto na segunda-feira, levou dois tiros, um deles pelas costas. Quem disparou foi o policial militar Luiz Paulo Mota, Brentano, que estava de folga. Na véspera do Natal, um policial militar também de folga saiu em defesa do filho e matou um empresário com um tiro na Zona Norte de São Paulo. Os dois policiais estão presos. Os crimes provocaram uma discussão sobre o porte de arma por policiais fora do expediente. Para este especialista, nesses casos, alguns agentes de segurança agem de forma irracional. Quando ele está de folga, ele fica liberado desses constrangimentos, desses limites todos. Então, deixa mais aberto que as decisões sejam contaminadas por emoções do momento. Cada estado brasileiro tem uma lei própria sobre o tema. Em São Paulo, o policial pode ficar 24 horas com a arma do estado, mas não pode utilizá-la fora do serviço. No Rio de Janeiro, os policiais militares são obrigados a deixar o revólver no quartel quando vão para casa. Se ele não está no horário de serviço, não tem porquê andar armado. A polícia, na minha opinião, ele como policial, ele tem que estar armado. Um levantamento feito pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública revelou que um policial é assassinado a cada 32 horas no Brasil. Cerca de 80% dessas mortes acontecem durante o período de folga. Este pesquisador afirma que a maioria dos casos ocorre durante trabalhos extras de segurança, os chamados bicos. Eu acho que o estresse, sem dúvida, é algo que acaba perturbando as escolhas, né? A avaliação que ele faz da situação, apostar nos programas que lidam com o estresse da profissão é fundamental também. Outro fator importante é a formação. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança em 57 escolas em todo o país concluiu que em 44 delas, o tempo de treinamento de policiais militares, civis e federais é de seis meses. Nos países europeus, o tempo médio é de dez meses. São Paulo é uma exceção. O treinamento de um policial no Estado dura dois anos. Vamos lá, Delmanto. Onde é que está o problema? É no porte de arma? É no despreparo desse policial? É, o primeiro que eu gostaria de salientar, como passou na reportagem, é a questão do estresse. O estresse não tem horário. Se ele está estressado, é questão emocional fora da hora do trabalho e também estará estressado durante o trabalho. Então, o estresse não tem horário, não bate cartão do estresse. Mas esse tema é fundamental para essa questão desses assassinatos, dessas brigas, dessa utilização indevida do armamento. Porque o policial, ele passa no seu dia a dia por uma situação de pressão enorme. E essa questão da carga horária de trabalho, que nem piloto de avião, você demanda demais, você vai ter consequências. Então, essas questões do mau uso das armas fora do horário de expediente, eu não tenho dúvida nenhuma que é ligada ao estresse. Porque se ele tem capacidade para usar a arma durante o trabalho, ele tem que ter também a capacidade para usar a arma fora do horário de trabalho, até por questões de segurança. Eu não sou favorável que o policial deixe a arma no quartel quando ele está em foga, porque ele é um alvo, naturalmente, do crime. Então, ele tem que se defender. Agora, nós temos que ter exames psicotécnicos, controle de carga de horário de trabalho, exames, quer dizer, é uma questão de gestão humana da polícia. Saudívia. Estresse se mede. Você tem, inclusive, quantitativamente, a partir de medidas de frequência cardíaca, de condutividade térmica da pele, se mede estresse. E eu vou sair um pouco da esfera policial e passar para uma área que eu entendo melhor, que é a rotina de que você precisa sofrer para ser médico. Então, você trabalha também em uma carga horária enorme e você tem soluções de situações de risco, que você tem que tomar decisões. E eu acho que o estresse é o maior conselheiro para decisão ruim. Então, eu acredito que existe uma classe. Eu não imagino que a vida de um policial militar hoje no Brasil seja uma coisa fácil. Eles são mal pagos e estão sujeitos a serem mortos no caminho da sua casa e também enfrentam situações cada vez mais difíceis. Então, eu acho que deveria existir um mecanismo de proteção que não só vai proteger o policial, mas toda a sociedade. Eu acho que o indivíduo que sai com uma arma numa condição de análise, de julgamento prejudicada, ele está arriscando a si mesmo e, principalmente, pessoas que são inocentes. Agora, neste caso específico deste homicídio ou não elegir uma defesa que está se discutindo, o advogado de defesa deste policial diz que a vítima, coitada, teria um facão contra o policial. Quer dizer, isso vai precisar tudo de uma prova. Mesmo a questão dos tiros, diz que há um tiro pelas costas, também precisa ser avaliado. Porque, às vezes, numa dinâmica de uma luta, pode acontecer do sujeito virar e sair, ou seja, precisa, com muita cautela, avaliar este contexto, porque, à primeira vista, foi um homicídio. Mas o judiciário deverá dizer, vendo as provas periciais, o que aconteceu. Mas seria muito difícil uma opção contrária, porque o coitado da vítima, um surfista, um moço com uma carreira brilhante e perdeu a vida de forma estúpida por este policial estar, aí sim, portando uma arma fora do horário de serviço, mas não indo para casa, indo para um bar e consumiu bebida alcoólica. Quer dizer, essa sensação de super-homem, ela é muito delicada, misturada com bebida. Ou seja, aí a questão de exame psicotécnico, de disciplina sobre os policiais, porque é a arma do Estado, nós pagamos esta arma, nós pagamos esta munição e ela foi mal utilizada, pelo que tudo indica. Agora, não se sabe ainda se era a arma realmente do Estado, que precisa fazer a balística, não é isso? É, tudo indica que sim, não é? Agora, se ele tiver uma arma que não é do Estado, muitas vezes até armas .40, armas até de uso restrito das Forças Armadas, não se sabe ainda, eu não tenho detalhes do caso para entrar nesta Seara, mas que é lamentável, é lamentável.